Bom dia a todos, estão todos me ouvindo? Sejam bem-vindos aqui a nossa primeira transmissão webinar dessa sequência que estamos fazendo nesse mês, nesse mês 11 aí, em comemoração ao GIS Day, que é dia 20 de novembro. Aí a gente decidiu, todo ano o LabGIS faz alguma coisa, a gente decidiu fazer esse ano, esse pool aí, a sequência de transmissões online com diversos temas. A gente está começando hoje, dia 11 do 11, às 11 horas, um número um pouco místico aí, para quem acredita. A nossa primeira transmissão nessa sequência de webinars gratuitos. Bem, sejam bem-vindos aí. José Augusto Sapienza, eu vou fazer a parte da apresentação do tema, do contexto, rapidamente a parte conceitual. E na sequência o Douglas, ele vai fazer a parte da apresentação prática. Ele vai demonstrar, acontecendo em ação, essa técnica aí de classificação de imagens orientadas a objeto. Ok? As perguntas podem ser postas nessa área de chat, que deve estar aparecendo junto à janelinha da transmissão. Vocês podem pôr suas dúvidas, perguntas, considerações. Ao final da nossa apresentação, a gente vai abrir para a parte das perguntas. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu começar aqui. Essa apresentação, ela já está disponível nesse link. Tudo bem? Eu passei esse link via chat algumas vezes aí, mas vocês podem acessar. Eu vou exibir esse link outra vez, mais na parte final, tá? E o vídeo dessa... Esse vídeo aqui, a gravação online, ela vai estar em breve acessível via aí o nosso canal no YouTube também. Tudo bem? Depois eu volto nesses links, eu só estou passando recado inicialmente. Mas vamos ao nosso assunto aí, o que interessa. Eu vou fazer uma enquete já já, para ver nível público, quem já trabalha com essa área, quem já usa dado aí, sensor remoto, quem já faz classificação. Mas deixa eu definir alguns termos técnicos, para a gente alinhar entendimento aí. O grande objetivo do processo classificatório é identificar alvos. Isso aí é o nosso grande objetivo. Então, a gente quer identificar alvos como, por exemplo, tipos de solo, de vegetação, prédios, estradas, rios. E esse grande trabalho é feito em cima da resposta daquele produto do sensor remoto utilizado. Hoje temos várias opções aí, sensores. Sensores óticos, sensores de radares. Nós temos aí, sensores também, agora em invante, aviões. Então, temos uma gama de opções, produtos, à disposição que a gente pode fazer esses processos classificatórios. Claro que tem toda uma decisão técnica em cima, qual é aquele item, produto, com aquelas características, que são mais interessantes para aquele objetivo do meu projeto e para aquele tipo de alvo que eu quero usar, identificar. Mas todo o trabalho é feito aí em cima da resposta da radiação eletromagnética que o meu sensor remoto dá. Eu acredito que boa parte do nosso público já esteja iniciado nesses conceitos básicos, tudo bem? Se não, eu posso passar depois aí alguns links, biografias com esses termos mais elementares. Hoje, quando você pega, por exemplo, um software de PDI, é bem comum que ele esteja bastante apontado, bastante robusto na parte exatamente de você classificar imagens. A gente diz que esse processo classificatório é um dos principais objetivos desses softwares. Então, a partir dessas análises desse processo de classificação, eu tenho alguns exemplos aqui, depois eu volto ao outro slide, eu consigo identificar padrões e assim fazer a análise quantitativa, como por exemplo aqui, qual é o tamanho da área urbana em metros quadrados. Tem alguns outros exemplos aqui, tem duas imagens, elas estão lado a lado, tem uma mais à esquerda, pequena faixa ali, depois a outra, mas tem uma outra classificação aí. Uma classificação, mais outra, cobertura, e uma última aí. Então, é através desse processo classificatório que a gente chega a todos, bem, a gente sai das imagens que estão ao canto esquerdo, a gente vai para aqueles, para esses produtos ao canto oposto aí, direito. Mas como no fundo é feito esse processo classificatório, então? Nós utilizamos modelos matemáticos, fórmulas, processos estatísticos, modelos de aprendizado de máquina, enfim, uma série de técnicas, são técnicas até que eu considero matematicamente, computacionalmente, vastas, complexas, tá? Mas, quando a gente aplica essas técnicas, usando, usando aí, algum software, o software tenta amaciar para a gente, o máximo possível, para que a gente não tenha que ter o domínio fino, profundo, sobre aquela técnica, né? Mas temos que ter, sim, noções, até para que a gente saiba qual é o melhor classificador que eu posso utilizar para aquele determinado fim, etc, etc. Então, eu passo aí a primeira enquete, eu vou abrir a pergunta, a pergunta vai aparecer na tela de todos aí. eu gostaria de saber a área de formação do público que está nos assistindo. Eu abri a enquete agora, vocês podem responder clicando na tela e confirmando, tá? Vou dar alguns segundos aí para vocês responderem. Depois eu compartilho resultado com todos. as pessoas que forem de outras áreas, por gentileza, bota a área no chat, por favor. Só para a gente ter alguns exemplos aí. Deixa eu dar mais alguns segundos aí, pessoal, votar. Pessoal que for de outra área, por favor, coloca no chat. derrando então e compartilhando. Nós temos aí 40% a geografia, 32% aí das engenharias e de outros, deixa eu me citar aí, técnico de agrimessura, gestão ambiental, arquitetura, computação, o que mais nós temos aqui? Só tapando no chat. Ciências exatas da terra, ecologia, outro computação, técnico em geoprocessamento, enfim, essa área é bastante multidisciplinar, comum que se tenha um público bastante diversificado. Ok, isso até ajuda a gente focar um pouco aí os nossos exemplos, enfim. Segunda pergunta, qual é o nível de conhecimento em relação ao processo de classificação de imagens? Vocês usam, não usam, se usam imagens, se vocês já fizeram classificação ou não? só para ver também se a gente aprofunda mais, revisa mais aí o básico, a gente guia um pouco aí a nossa apresentação com base no perfil do público. Dá mais alguns segundos aí o pessoal responder. Ok, encerrando, compartilhando. bem, nós temos aí uma boa parte do público, quase metade, que já faz classificação, mas não chegou a usar ainda orientação a objeto. Temos uma parte aí que não usa imagem, mas que usa, mas também não faz classificação. Tudo bem, temos aí 16% que já trabalha com a parte de classificação orientada para o objeto também. Beleza. Tá bom, com esse perfil aí ajuda a gente a guiar um pouco aqui a nossa apresentação. Avançando então, o processo de classificação como eu estava falando agora há pouco, ele não é um processo simples, requer certas técnicas, cuidados, por mais que você possa através de alguns softwares trabalhar com alguns classificadores bastante robustos de maneira relativamente fácil, eu creio que para que você tenha um bom domínio do processo classificatório, para que você aumente a chance de poder alcançar um bom resultado, você precisa entender não a fundo, mas ter uma boa noção do processo que está ali atrás e quais são as considerações que devem ser feitas, quais são aqueles, como eu posso dizer, apontamentos no processo classificatório que indica se você está indo para um bom caminho ou não, enfim. Não só utilizar o processo de botões, comandos, mas entender um pouco o que está atrás ali. normalmente esses processos, como é que posso dizer, aqueles processos que apresentam um melhor resultado na classificação em geral, eles são processos que envolvem amostragem. Então, imagina que você quer fazer a classificação simples, vegetação, solo exposto e água só. Você tem que coletar amostras de água, de solo exposto, de todas aquelas classes que são seus alvos a fim. E aí, aquele classificador, que temos algumas opções, mas aquele classificador escolhido, ele vai estudar o padrão de comportamento daquelas amostras e buscar aquele padrão de comportamento em toda a sua imagem. A ideia é essa. Então, você, a partir do comportamento das amostras fornecidas, você procura aquele comportamento em toda a sua imagem. É comum que o processo classificatório não seja de passada única. Você faz uma primeira classificação, aí você vê, ele está fazendo uma confusão alta da classe A com a classe B. Então, eu vou chegar, eu vou melhorar a técnica, as amostras, para que eu consiga separar melhor exatamente a classe A e a classe B. Então, é bem comum que se faça a classificação em alguns espaços, até você atingir algum resultado que você considere satisfatório. Entretanto, o classificador não faz milagre. você tem que utilizar aqueles produtos dos sensores que permitem você distinguir os alvos. Tudo bem? Então, se você trabalha com produtos de sensores que não são apropriados para que você diferencie aqueles alvos, não há classificador que consiga atingir um bom resultado. Acontece o que? A gente já vai ver alguns slides à frente. Nós temos nove características que podemos utilizar para poder identificar nossos alvos. Pode ser que, por exemplo, um certo classificador use só três das nove propriedades. Usando só aquelas três propriedades, ele não consegue fazer a diferenciação de todos os seus alvos. Porém, usando um outro classificador que consegue utilizar seis das nove propriedades, aí você consiga fazer talvez a diferenciação entre as suas classes. Então, entretanto, mesmo usando um ótimo classificador que usa as nove propriedades, ele é ótimo, ele é bom, se você não utilizar os produtos certos, você não consegue fazer a diferenciação. Então, essas são as nove propriedades que podemos utilizar no processo classificatório, vou passar entre elas rapidamente. Como todos devem tapar o nosso produto, a nossa imagem, ele é um dado matricial, ele é composto de píxels, certo? Então, a primeira, bem, esse primeiro item que eu posso usar seria a tonalidade que é o valor do pixel, o próprio valor do pixel, mas é somente só o valor de um pixel, tudo bem? Um outro item que eu posso usar é a cor quando eu faço uma aglomeração de várias imagens que comumente a gente chama de composição, apesar que há outros métodos também, o mais usual é a gente fazer uma composição em bandas, onde então eu tenho imagens com cores e essa cor, que nada mais é do que fruto de pixels de várias imagens, eu uso então esse grupo de pixels que formam a cor para fazer o processo classificatório. uma observação importante é que esses nove itens não são necessariamente utilizados por classificadores, mas o nosso cérebro também aplica esses nove itens quando a gente olha para uma certa imagem, figura, a gente faz alguma avaliação. Tudo bem? Então, exemplo como a cor pode ajudar o nosso processo classificação. Eu tenho uma imagem que seria uma imagem de uma câmera comum, que tira foto comum, que a gente chama da faixa do visível, que a gente enxerga olho nu. Eu tenho uma outra imagem que eu já começo a adicionar uma outra faixa de radiação que é a infra vermelho, chamada pelos mais íntimos de IV, onde eu percebo que há uma diferenciação de cor entre a grama do estádio e a grama ali em volta, coisa que eu não consigo ver quando eu tenho a primeira imagem. A diferença entre a cor é porque a grama do estádio é uma grama sintética. Então, olho nu, eu não conseguiria ver, já usando o infra eu consigo perceber a diferença entre os dois tipos de grama. Textura é quando a gente já começa a sair do pixel individualmente e ir para um grupo de pixels. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu pego uma certa área, eu pego uma certa área daqui, eu tenho um certo padrão de pixels. Eu pego uma outra área, eu tenho um outro padrão, principalmente dado aqui pelas sombras. Então, quando eu pego uma área, um grupo, e eu estudo como se dá esse comportamento interno dos pixels naquele grupo, a gente já está tratando da textura. Tudo bem? textura. A gente diz que quando esses pixels são bem comportados, é textura homogênea. Quando esses pixels têm alta variação interna, já é um nível de textura heterogênea. Avançando aqui. Tamanho, se eu não consigo fazer a distinção entre dois alvos meus usando, por exemplo, textura, cor, eu posso usar o quanto de área ele mede. Se o alvo é tamanho assim, se o alvo for menor do que, por exemplo, de 50 metros quadrados, então, eu digo que ele é da classe A, se não, ele é da classe B. Então, eu posso usar o seu tamanho como item para poder fazer a diferenciação entre os alvos. Também posso descartar áreas pequenas. Então, se eu estou em um certo tipo de classe, a área é muito pequena, eu posso rejeitar aquele resultado, aquelas áreas no meu processo de classificação. A forma, se é uma forma de círculo, retângulo, quadrado, ortogonal, ou se não, ele é curvo, é linear. Então, eu posso usar também a forma como item no meu processo de classificação. padrão de sombra, por exemplo, para poder identificar prédios de porte alto ou baixo, isso pode auxiliar, por exemplo, alguma espécie de classificação de área urbana, relevo também, acidente, relevo, geologia. Então, eu posso usar a sombra também como item no meu processo classificatório. Exemplos vindo com sombra, pequena imagem. padrão espacial, acho que é mais fácil explicar em cima da imagem do próximo slide. Então, eu tenho certo padrão de edificação, eu posso usar isso também no meu processo classificatório, espécies de vegetação, estágios sucessionais, vegetação, usando padrão espacial. Posso usar padrão exposição como um outro item. Localização, por exemplo, eu quero classificar pontes, mas pontes tem uma resposta muito próxima a prédio ou prédio ou a rua, enfim. Mas aí eu posso utilizar a questão de a ponte está, ela é necessariamente vizinha a rios. Ou eu posso separar espécies de vegetação, por exemplo, a mata de galeria, da vegetação escarpa de cume. Então eu posso usar também a localização daquela classe para poder fazer uma melhor distinção entre elas. A localização também é chamada de contexto. E a data de aquisição, que capta principalmente aspectos cíclicos, por exemplo, de cíclicos de agricultura, vegetação, ou por exemplo, eventos de perda vegetação, desmatamento, crescimento de área urbana. Então eu posso trabalhar com imagens de várias épocas para fazer o processo classificatório. tudo bem. Então passando esses nove tipos aí, eu vou rapidamente em poucos slides para que a gente possa iniciar a parte prática. Quais são os tipos de classificadores que a gente tem até para poder situar onde entram os nossos classificadores orientados a objeto. Então o que eu estou chamando aqui de classificadores são métodos estatísticos computacionais em suma matemáticos que auxiliam o nosso processo de identificação dos alvos. Grande parte dos métodos de classificação hoje daqueles nove itens que a gente viu ele só usa no máximo três. Tom, cor e textura. Ele não usa por exemplo forma, sombra, padrão, espacial para poder fazer a distinção entre os alvos. E como eu disse antes, aqueles que apresentam os melhores resultados em geral são aqueles baseados em amostras. Então eu tenho dois tipos de divisões que eu posso fazer entre os métodos de classificação. Primeiro é se há a supervisão ou não, se há o processo de amostragem ou não. Se eu faço amostragem ou se ele é um método essencialmente automático. O próprio classificador você vai e você chama ele, configura e ele roda sem necessidade de que você passe amostras. Esses classificadores para parte pelo tipo de imagem que nós temos na nossa área, nas geotecnologias, pelo tipo de produto, características técnicas, eles não costumam apresentar bons resultados não, frente aos supervisionados. Isso falando, insisto, em geral, há exceções. E a gente não pode deixar de pôr em pauta a classificação manual também, que ela é feita somente só pelo usuário observando a imagem. Então, toda a construção das classes, das áreas, polígonos, enfim, é feita de forma manual. Tudo bem? A segunda, aí, é se o nosso classificador é por pixel ou por região. Essa aí, seria uma divisão clássica, que alguns classificadores mais atuais, eles até não se encaixam bem nesses dois grupos. Mas nós temos a classificação que só usa somente só o pixel, ou seja, ele só trabalha com as nove propriedades, ele só trabalha essencialmente com o tom e com a cor. E por região, é que você já trabalha com o grupo de pixels, e você estuda se aquele grupo tem um comportamento mais exato, regular, homogêneo, heterogêneo, enfim. Quando a gente usa classificador por região, é necessário que a gente aplique uma técnica de segmentação. Segmentação essa, os segmentos esses, que na classificação orientada a objeto, eles são chamados de objetos, mas eu já vou falar sobre isso já. Então, eu tenho aí os métodos de segmentação, eu tenho um exemplo de uma imagem segmentada, a gente pode ver que pixels com um certo padrão regular, eles foram agrupados em uma mesma área, você tem técnicas específicas que fazem esse processo, então tem métodos próprios para que você faça esse processo aí, a segmentação, tem algumas opções, outros exemplos aí de imagens segmentadas, com alguns métodos daí. Idealmente, a gente gostaria que cada segmento fosse uma classe já, mas não é isso que acontece, é como por exemplo nessa imagem mais à esquerda, acima aí, onde toda cobertura vegetal está praticamente em uma área só, a gente gostaria que sempre acontecesse isso, mas não é bem assim que ocorre. Então, através do nosso processo de classificação, nós, não, desculpa, nosso processo de segmentação, a gente parte aí para o processo de classificação utilizando essas regiões, que insisto, nesses métodos, das nove propriedades, essencialmente a gente usa três, cor, textura e tom. Uma próxima enquete aí. Qual foi o método que vocês já utilizaram para fazer classificação de imagens? Responda aí, por favor. Dá alguns segundos aí para o pessoal responder. mais um tempinho. Compartilhando resultado. Um quarto já fez classificação manual, outro um quarto por pixel, um quinto por região, um pouco mais de 10% orientado a objeto, e outro um quinto, ele nunca fez uma classificação. Tudo bem. e a próxima enquete última, e a próxima enquete última, é se você já, bem, se você usa imagens em seus projetos, qual é a melhor resolução de imagem que você já utilizou? A melhor, tá? então se você já usou uma de 20, uma de 5, ou uma de 20, uma de 3, você marca aí o grupo associado a 3. dá mais alguns segundinhos só compartilhando bastante equilibrado até pessoal que usa teve um grupo aí tá bem equilibrado 26, 27%, entre 25 a 30% pra cada uma a mais do que 20, entre 25 e menor que 5. Ok. Bem, há de se destacar que nós temos etapas pré-classificatórias que servem aí pra gente melhorar aquele que a gente melhore o resultado da nossa classificação tem uma série de métodos aí é uma lista grande eu só citei alguns que eu estimo ser aí os mais utilizados tá como também nós temos etapas pós-classificatórias então tão tão importante quanto a classificação em si são essas etapas pré e pós pra que você atinja um bom resultado e outro ponto até que eu vejo infelizmente pouco são as pessoas avaliando formalmente o resultado da classificação gera lá aquele mapa final etc mas não avalia se aquele resultado da se aquele item final ele tá associado ao mundo real ou não se ele tá representando bem a sua área de campo ou não existem métodos um dos mais utilizados pra quem não viu não tá par etc eu vou colocar um chat aqui mas eu recomendo começar a dar uma olhada nesse índice daqui o índice capa tá é interessante que a gente utilize métricas formais tá pra avaliar o resultado das nossas classificações aproveito o gancho aí pra abrir esse asterisco aí então esses classificadores mais comuns aí eu cito alguns distância euclidiana maxivero o o por exemplo também temos aí o isoseg e tal eles são classificadores que ou são por pixel ou por área região tá mas eles só trabalham com três das nove propriedades né e eles são muito baseados em métodos estatísticos que não apresentam robustez quando você trabalha principalmente com imagens de alta resolução ou por exemplo com certas características que você quer olhar o comportamento das classes ao longo de um ano ao longo de de meses ou por exemplo em algumas espécies de classificação onde você tem um nível de detalhamento mais mais rico enfim seja quando você tem detalhe demais uma série temporal ou uma classificação detalhada demais usar somente três das nove características não é suficiente e aí entre as opções mais comuns bem as não diria comuns mas entre as opções mais aplicadas aí nós nós temos exatamente a classificação orientada a objeto por exemplo a gente estava aqui a nossa empresa júnior estava fazendo o processo de classificação de uma região de 24 quilômetros quadrados se não me falha a memória é 20 e pouco acho que era 24 e era uma classificação numa imagem de alta resolução com produto final na escala 1 para 5 mil não teve jeito a gente teve que fazer a classificação manual porque a gente não tinha licença de software que tinha classificação orientada a objeto então a gente teve que fazer processo na mão isso durou uma equipe de quatro pessoas durou uma semana e meia se eu me lembro bem quase duas para fazer algo que provavelmente utilizando a classificação orientada a objeto e tal se levaria uns dois ou três dias com uma equipe muito menor então quando a gente lança a mão da classificação OO orientada a objeto a gente pode utilizar também características como forma contexto tamanho entre outras então a gente aumenta nossa carta de opções do que que a gente pode utilizar de características dos nossos alvos para poder identificá-los a gente passa também pelo processo de segmentação e esse segmento cada arezinha é chamada de objeto tá então deixa eu avançar aqui explicar um pouco mais nas imagens depois eu volto eu posso fazer olha lá eu tenho os objetos que são os meus segmentos e cada objeto eu tenho uma lista de propriedades como a sua área o padrão de pixels internos para cada banda entre outros itens aí tá então tenho objetos e propriedades esses objetos eles podem ser postos também em níveis tá em um grau aí de fragmentação maior e alguns fragmentos são agrupados em uma fragmentação maior isso é interessante principalmente quando eu tenho imagem de alta resolução tá que eu posso querer identificar tanto estradas ruas edificações né como também identificar a própria área urbana em si então dependendo do nível de classificação que eu quero eu posso descer ou subir nesse nível aí de fragmentação que a gente chama formalmente de hierarquia tá é então você nem sequer avalia o segmento isolado mas o segmento dentro também do seu nível mais alto né o seu nível de como eu posso dizer o seu nível de agrupamento mais mais alto e mais baixo também tá então a gente cria níveis aí diversos níveis a gente pode trabalhar com esses níveis todos eu posso trabalhar com diversos produtos não necessariamente só de um mesmo mesmo aí mesma é por exemplo fazendo mistura aí de ótico com radar fazendo mistura de imagens de várias épocas a gente chama também aí o nosso o de obia ou gelbia análise de imagem baseadas em objetos tá ou ou caso você queira põe um gel aí temos o gelbia também é a gente não descarta classificação manual tá a gente só é aumenta aí a produtividade mas eventualmente algum ajuste a mão ela se faz necessária bem eu tenho aí eu tenho nesse processo de objetos amostras eu posso trabalhar com vários níveis objetos da segmentação que eu tava exibindo aqui nessa imagem né eu posso trabalhar com a forma tá círculo quadrado alongado eu posso trabalhar com a sua localização tá entre outros itens aí então senhores eu abro agora pro Douglas pra ele fazer a parte da demonstração então obrigado Sapienza pela bela apresentação e eu vou mostrar aqui agora um exemplo que aborda vários desses conceitos aí que você apresentou e na verdade a gente aqui na Tritec a gente vem trabalhando trabalha com diferentes exemplos a gente desenvolveu projetos de classificação pra uso do solo pra parte de floresta desmatamento trabalhos mais específicos mapeamento de campos cafeiros identificação de óleo no mar delimitação de corpos d'água fora também o suporte a diferentes clientes né então cada cliente vem com um exemplo mais interessante que o outro e nossa equipe está periodicamente sendo capacitada a gente faz treinamentos também com o pessoal da Trinco lá na Alemanha e é um processo contínuo de aprendizado então vou mostrar aqui eu vou abrir o e-pognition eu vi que tem apareceu uma pergunta aqui qual o software que é utilizado pra fazer classificação orientada ao objeto e o mais robusto que a gente conhece é o e-pognition e é nele que eu vou mostrar um exemplo agora de uso classificação de uso do solo então vou abrir meu projeto aqui é isso aqui é uma imagem quick bud que eu vi aqui nas informações do projeto é eu vejo aqui a projeção dela tá em UTM nome do projeto eu tenho aqui o nome das bandas esse nome aqui eu posso editar isso aqui é bem importante identificar qual camada qual banda é dentro do meu projeto a resolução espacial então aqui a banda com 0,6 metros 60 centímetros e as bandas multipletrais com 2,4 metros então no mesmo projeto eu posso trabalhar com imagens de diferentes resolução espacial eu posso inserir outros lasers aqui também pode inserir um modelo digital de elevação ou então um layer temático e além disso eu posso estar aí um subset da minha área eu posso criar um subset aqui se eu tiver uma área muito grande para fazer alguns testes então nesse caso eu vou utilizar a imagem toda então essa aqui é uma imagem de pitbull de Yokosuka no Japão aqui na janela de visualização eu posso configurar o tipo de visualização a composição que eu quero ver na tela e eu vou deixar aqui na composição RGB comum e posso ajustar também o meu realce mas isso não mexe com o dado não vai alterar as características do dado só em termos de visualização mesmo na tela e o nosso processo de classificação ele é desenvolvido através de uma estrutura de processo e chama esse conjunto de processos é denominado de árvore de processo então aqui é um exemplo de uma árvore de processo onde eu tenho diferentes algoritmos para segmentação para classificação e o o grande diferencial é que a gente pode salvar essa árvore de processo pode carregar essa árvore de processo em outras imagens replicar a gente desenvolve um conjunto de regras e pode replicar esse conjunto de regras a diferentes imagens a uma massa de dados maior que aumenta a produtividade essa árvore de processo ela é estruturada em processos pai processos filhos que auxilia tanto na organização se eu se eu executar esse processo por exemplo ele vai executar todos esses três processos que estão estruturados abaixo dele e assim por diante então eu não preciso ficar abrindo um processo de cada vez executando eu posso simplesmente vir no processo pai e executar a árvore toda e aí ele vem executando na sequência todos os processos o primeiro passo após indicar a imagem é fazer a segmentação da imagem então está aqui o meu primeiro processo um processo de segmentação onde eu indiquei aqui o algoritmo multi-resolution segmentation que me permite criar um nível de segmentação e com esse algoritmo eu consigo gerar diferentes níveis de segmentação com tamanhos de segmentos diferentes então eu tenho uma rede hierárquica de segmentos com segmentos mais abrangentes e segmentos mais detalhados eu defino o nome do meu nível de segmentação aqui o peso das camadas nesse caso eu estou dando o peso 1 para a banda pan então eu só vou segmentar com base na banda pancromática o parâmetro de escala nesse caso 30 quanto maior for esse meu parâmetro de escala maior vão ser os segmentos gerados e quanto menor esse parâmetro de escala mais detalhados vão ser os meus segmentos e aqui os critérios de compacidade de forma que vão determinar a forma mesmo a característica do meu segmento se vão ser segmentos mais suavizados mais arredondados ou se vão ser segmentos mais compactos e aí vai do critério do que se pretende classificar aí é uma questão de fazer alguns testes vou rodar aqui esse primeiro processo que é o processo de experimentação e o processo de experimentação na classificação orientada ao objeto é uma etapa que demanda mais recursos que pode demorar mais tempo para classificar então o próprio Fubinit ele tem diferentes métodos para diferentes alternativas para diminuir esse tempo de processamento você pode dividir a imagem em diferentes styles segmentos e segmentar cada taio desse em um nó de processamento diferente enfim existe uma série de recursos para aprimorar nesse caso aqui demorou 26 segundos e gerou segmentos aqui na imagem então agrupou com base nesses parâmetros de segmentação e agora cada segmento desse tem um conjunto de informações que o sapienza já comentou anteriormente o próximo passo a gente começa a classificar esses segmentos vamos definir quais as classes a gente quer extrair dessa imagem e o que a gente vai utilizar que características a gente utiliza então primeiro aqui vamos começar classificando água então eu posso criar uma classe aqui no meu caso as classes estão criadas e para essa classe água eu vou utilizar valores da banda infravermelho próxima que é a banda nil então se eu abrir essa função de pertinência eu vou ter aqui um gráfico que é a minha função de pertinência e ela traduz o que? para valores menores que 14 na banda infravermelho próxima vou ter grau de pertinência 1 para valores maior que 17 eu vou ter grau de pertinência zero então tudo que for menor que 14 na banda infravermelho próxima vai ser classificado como água tudo que for maior que 17 não vai ser classificado como água e os objetos que tiverem nesse intervalo alguns vão ser classificados como água e outros não que é o que a gente chama dessa área de transição aqui que é principalmente o princípio da lógica FUD então definir uma classe definir que descritor eu vou utilizar e aí eu acrescento aqui na árvore de processo um algoritmo para classificar esse segmento então aqui ele vai olhar para o nível 1 tudo que vai olhar para essa classe água que tiver aquele descritor todos os segmentos que atenderem aquela descrição vão ser classificados como água então aqui agora eu tenho minha primeira classificação o segundo processo eu já vou utilizar aqui um domínio um filtro de classe onde agora eu vou olhar só para os objetos que não foram classificados tudo que é um classifário e eu vou chamar eles de não água então eu classiquei a água com base na banda que é vermelho próximo com valores baixos e o resto eu chamei de não água eu posso refinar essa classificação também para que na borda eu tenho algumas áreas aqui que foram classificadas como não água que podem ser classificadas como água e aí começa o diferencial de se trabalhar com uma técnica de classificação orientada ao objeto porque agora eu começo a olhar cada objeto e começo a ver relações com os objetos vizinhos então nesse processo aqui a gente vai olhar para todos os segmentos classificados como não água e que tiverem uma diferença média na banda para a classe água menor e 10 para ser classificado como água também o que que significa que esses segmentos se o valor deles forem próximo da classe água que é uma diferença média pequena a gente traduz como se fosse água também se for uma diferença grande é porque não água vamos só rodar esse processo deixa eu fazer isso aqui olhando a imagem toda agora a classificação vai ficar mais refinada porque agora a classe água ela está seguindo um contorno mais próximo aqui mais detalhado feita essa primeira classificação vou agora diferenciar a floresta o que é vegetação o que é não vegetação então para vegetação eu defini aqui que eu vou utilizar o NDVI esse NDVI não é uma característica que existe no software é uma característica que foi criada nele então eu consigo criar determinadas características aqui no caso como é uma razão entre bandas eu consigo eu criei aqui a diferença da banda infravermelho próximo menos a banda vermelha dividido pela banda infravermelha mais a banda vermelha essa razão de bandas eu criei o índice de vegetação e agora eu utilizo esse índice para classificar vegetação então tudo que tiver valor maior que eu quero 0.22 vai ser vegetação tudo que tiver valor menor que 0.18 não vai ser vegetação definir também vou subdividir essa vegetação em floresta e grama então aqui na minha classe grama tudo que tiver um valor na banda vermelha menor que 0.28 vai ser grama e o resto tudo que não for grama vai ser floresta o interessante também é que além disso como essa classe está estruturada embaixo da classe vegetação eu estou herdando o descritor de classe da classe vegetação então eu estou utilizando o NDVI para classificar também a classe grama e a classe floresta então se eu abrir aqui o meu processo de classificação agora eu vou olhar para todos os objetos não água que tiverem esses descritores definidos aqui de NDVI da vermelha todos os segmentos que atenderem a esses critérios vão ser classificados como floresta grama e que a classe vegetação está aqui tudo vegetação foi subdividido entre floresta e grama até aqui a gente já teria um produto bem interessante com classificação da água classificação de tipo de vegetação bem rapidamente a gente pode ir além e pode classificar outras coisas como por exemplo os objetos na água a gente pode tentar identificar as embarcações ou os tipos de objetos que estão na água para isso uma estratégia isso aqui lembrando que é uma estratégia de classificação eu posso ter diferentes estratégias de classificação para chegar no mesmo resultado nesse caso aqui eu vou criar um layer temporário eu vou copiar esse nível de segmento e vou criar um nível de segmento acima meu nível 2 porque eu quero mexer na forma desse segmento para fazer diferentes tipos de análise então aqui eu vou agora fundir dar um médio no meu segmento não água repara que agora esse aqui é um segmento só esse cara aqui é um segmento só e por que que eu fiz isso? porque agora eu consigo fazer uma análise da área desse segmento e da relação de borda com os objetos vizinhos e aí eu posso aplicar esses critérios para fazer uma segunda classificação lembrando que eu estou mantendo o meu resultado inicial no nível no nível de segmento 1 então minha classificação inicial continua aqui todo segmentado no nível 2 eu tenho um segmento reformatado e aí eu consigo criar aqui a classe objetos na água onde eu quero ver o que todos os segmentos que tiverem uma área menor que 620 e que tiverem relação de borda com a classe água igual a 1 ou seja que tiver 100% da borda dele em contato com a classe água 100% da borda está em contato com a classe água se eu vier no nível 1 não é 100% da borda desse segmento que está em contato com a classe água no nível 2 como eu reformatei ele está com 100% então eu utilizo essa característica para classificar meus objetos na água então repara que esse segmento aqui ele tem relação com a classe água ele tem relação de borda de 100% também está em contato com a classe água porém o tamanho dele a área dele é muito grande ele é o que ele definiu área pequena em relação de borda de 100% com a água então ele não foi classificado como objeto na água feito isso usei esse layer temporário agora eu quero trazer o resultado dessa classificação para o meu layer 1 para o meu nível 1 onde está minha classificação original eu utilizo relação com o meu objeto superior com o meu super objeto então nesse nível 1 eu vou olhar para o meu nível 2 e ver aonde eu tiver segmentos classificados como objetos na água no nível 1 ele vai trazer essa classificação então estou aqui objetos na água e o mesmo princípio eu utilizo para diferenciar por exemplo o que é mar do que é lago nesse caso primeira coisa no nível 2 eu vou dar um merge na classe água e agora o meu lago ele tem relação de 100% ou seja ele está completamente cercado pela classe não água o mar não ele não tem 100% eu utilizo essa característica para classificar lago e tudo que não for lago vai ser o mar então diferenciei aqui lago lago e vou utilizar o mesmo princípio de existência de super objeto para trazer essa classificação para cá classiquei lago objetos na água e posso também fazer algumas análises do tipo número de objetos na água classificados 57 então eu tenho 57 pontinhos podem ser embarcações ou outras coisas que foram classificadas na água por fim eu deleto o meu nível 2 que é um nível temporário que eu utilizei só para fazer a classificação e posso exportar esse resultado como um shape ou como um raster fazer diversas análises da área de vegetação a área de fazer proporções enfim então uma série de opções aí que você pode fazer como eu falei desde o início e essa área de processo eu posso replicar ela para uma outra área ou eu posso simplesmente apagar o meu nível de segmentação e rodar ela toda desde o início e ele vai fazer todos esses processos um a um e vai classificar essa imagem desde o início com um clique só esse é um grande diferencial então basicamente esse é um exemplo um exemplo bem bem ilustrativo obviamente o software pode ir muito além disso mas acho que deu para ter uma uma boa noção aí do do que é classificação orientada ao objeto e o que a gente pode fazer eu vou voltar aqui a palavra para o Pinheiro Douglas obrigado aí bem senhores esse assunto é grande a gente tem um tempo curto aqui são 60 minutos né a ideia é dar uma demonstração mesmo e um pouco potencial quero crer que com aumento do acesso seja porque temos mais produtos seja porque o custo está mais baixo seja porque diversas organizações estão entendendo que investir nessa frente do gel e mapeamento em geral é bastante importante está havendo uma forte popularização de imagens de alta resolução e necessidade de você gerar produtos cartográficos que requer uma certa complexidade nesse processo classificatório então a a a quando você vai para esse cenário comumente você acaba caindo em classificação manual porque os classificadores que a gente tem grande parte de outros softwares eles não atendem enfim eu acredito que a classificação orientada a objeto ela veio para ficar ela está ganhando popularidade ela está ganhando diversos cases de bastante sucesso então o grupo de usuários está crescendo bastante entretanto é uma área nova para muitas pessoas e não é um instrumento que você como como eu brinco que você aprenda assim numa tarde ensolarada você precisa de um certo tempo de uma certa experiência intimidade até o próprio processo de aprendizado mais assim guiado bem enfim eu gostaria de abrir então para perguntas quem não fez ainda por favor façam aí só alguns últimos avisos a apresentação já está disponível nesse link e a gravação do vídeo dessa transmissão online em breve vai estar acessível também nesse segundo link aí eu quero crer que até sexta-feira aí já esteja online como muitos aí devem estar a par aqueles que já acompanham um pouco aí nossos cursos eventos atividades nós estamos lançando aí para a última semana do mês de novembro se não me falha a memória dia 25 não estou com o calendário a mão aqui mas começa numa segunda-feira a gente está lançando em parceria com a tritec o curso de extensão de ecognition e classificação avançada de imagens para quem tiver interesse em ver um pouco mais do software de ver um pouco mais sobre essa área informações estão no nosso site esse curso é certificado tanto pela UERJ como também pela Trimble que é a empresa que fabrica desenvolve o software ecognition então fica aí a consideração e já de brinde todos que assistiram a nossa apresentação já estão automaticamente com 20% de desconto para se inscrever nessa turma que começa em última semana de novembro depois por e-mail posso passar os links etc para quem tiver interesse bem é isso abro para perguntas então lembre-se que a gente tem outras apresentações que vão acontecer ao longo aí os próximos dias temos inclusive o próximo acontece na quarta-feira agora nesse mesmo horário de onze a meio dia o tema é parecido é é dentro também de SR recensuramento remoto né e também temos uma promoção para concorrer a gratuidades aí nos nossos cursos de extensão que a gente oferece tanto na modalidade presencial como a distância por fim vamos às perguntas aí senhores vamos vamos ver aqui é as perguntas a gente vai fazer assim ah eu vou direcionando ah ou para mim ou no caso o Douglas tá tem uma pergunta aqui que é do Igor Andrade aplica-se resolução espacial em aerofotogrametria aplica-se sim Igor a forma de cálculo é um pouco mais complicadinha porque dependendo da altura que o avião voa essa resolução espacial muda tá aí depende certas características técnicas do seu sensor etc mas você trabalha também com essa ideia aí de resolução espacial você consegue por exemplo tamanho de você citou agora de 30 centímetros consegue sim existem câmeras hoje no mercado inclusive que você consegue alcançar esse nível daí tá Douglas tem uma pergunta aqui tá com o seu áudio aberto Douglas tem uma pergunta aqui do Thiago Souza de Alencar Godin que para replicar uma classificação programada anteriormente é necessário utilizar o mesmo tipo de imagem e as mesmas bandas na verdade quando você está desenvolvendo um conjunto de regras você tem que definir os lineares então basicamente o ideal é você utilizar imagens do mesmo sensor valor e também adquiridos na mesma época para ter o mínimo de variação nos lineares um valor espectral muito diferente em diferentes épocas do ano agora é possível utilizar o mesmo conjunto de regras fazendo alguns ajustes nesses lineares um valor na manta-pã maior ou menor coisas desse tipo que é importante se atentar estar sempre prestando atenção que uma imagem vai variar uma imagem para outra mas é possível sim duplicar o mesmo conjunto de regras Douglas outra pergunta aqui do Igor Andrade é se eu tivesse uns 15 tipos de vegetação como é que ele pode montar aquelas regras lá o cognition ele tem como sim o cognition ele tem algumas funcionalidades ele tem um algoritmo novo agora que permite trabalhar com mineração de dados então ele pode selecionar algumas amostras dessas 15 classes e indicar como se fosse fazer uma varredura das características que melhor representam cada classe o cognition faz uma análise estatística dessas características e vai te apresentar numa árvore hierárquica de classificação quais os parâmetros melhor definem determinada classe o Ângelo Gigliotti está perguntando se trabalhando com imagem de baixa resolução como por exemplo o Lant78 qual a técnica possa alcançar para melhor acurácia classificação manual por pixel ou por objeto Ângelo o Lant78 ele não necessariamente ele nem é dito de baixa eu não sei se baixa a resolução se está falando no sentido que o pitch é grande ou pequeno porque de vezes quando trocam essas bolas mas o Lant78 se você fizer a fusão com a pancromática a multispectral com a pancromática você consegue a resolução espacial olha é tanto número eu posso estar errando mas acho que a pancromática é 2 metros e meio é 2 metros ou 2 metros e meio enfim que é muito número mas você consegue até uma imagem de alta resolução de boa resolução espacial a classificação manual ela sempre é um caminho só que não é um caminho produtivo como eu cheguei a citar o Douglas Eden a recognition e as outras técnicas de classificação eles têm antes de tudo a função de melhorar a produtividade você poder atingir o mesmo resultado de maneira mais rápida e muitas vezes quando você utiliza um método matemático estatístico você acaba também minimizando a questão do erro da falha humana mas esses métodos todos em diversos tipos de classificação cenários etc eles podem não ter uma separação de classes ideal aí você vai ter que partir para a parte de ajuste na mão eu posso dizer assim a gente pode entender até como uma etapa pós-classificatória você vai rodar outros processos para te dar apoio para melhorar o resultado daquela classificação então o fluxo meio que básico aí é o classificador te ajudar na produtividade principalmente quando a imagem de alta é assim com o pixel que é muito baixo pequeno o tempo que você gasta no processo de classificação ali é bastante alto tá então a sua pergunta é um pouco difícil falar de maneira assim aberta porque depende do caso tá depende da técnica que você usa do tipo de classificação que você quer então não é o método que vai dizer se o produto é bom ou não você pode utilizar um método complexo o melhor que existe etc ele por si só não vai garantir que você atinge um bom resultado o bom resultado deve ser avaliado quando o próprio resultado tá pronto com aquele dado final em mãos é que você tem técnicas próprias pra você avaliar o resultado da sua classificação tá não sei se eu respondi qualquer dúvida adicional estamos à disposição vamos ver aqui temos mais alguma Douglas essa eu passo pra você olha lá usar as bandas multispectrais com resolução espacial menos detalhada da pancromática pode implicar em algum problema na classificação O não na verdade quando você tá utilizando bandas com resolução espectral diferente o ecognito ele vai tá olhando sempre pra banda com a melhor resolução ou seja o pixel menor a banda que for mais detalhada e a partir dali vai tá extraindo das outras bandas as informações espectrais as informações de pontos de nível de cinza então na verdade isso não gera nenhum problema não entendi outra pergunta Douglas do Paulo Roberto trabalho com grandes áreas usando imagens de baixa resolução o ecognition é indicado para esses casos? sim sem dúvida o ecognition ele é muito ele é muito prático você utilizar ele quando você tem um grande volume de dados ou grandes áreas a gente mesmo já trabalhou com um projeto de mapeamento a nível nacional com imagens de resolução espacial não tão altas mas pela área de abrangência do projeto acaba uma massa de dados muito grande então é sim muito indicado para esses casos bem senhores nós estamos com um tempo aqui um pouco já já estourado algumas perguntas que a gente não teve tempo aqui de poder atender eu tenho acesso eu vou mandar para o Douglas também tem algumas perguntas até aqui Douglas solicitando o teu o teu o teu contato aqui mas eu passo o Douglas então para a gente dar esse feedback um pouco um pouco mais a frente pelo pelo próprio e-mail que todos fizeram o cadastro para poder ter acesso aqui online a gente responde um pouco mais a frente tudo bem bem senhores agradeço a atenção de todos frisando que nós temos outras apresentações inclusive a próxima é na quarta-feira agora o vídeo vai estar à disposição em breve os links estão aqui e fique atento também a quem interessar possa o curso que estamos lançando no dia vinte e pouco de novembro informações no nosso site senhores obrigado um bom dia boa tarde a todos Douglas obrigado a atenção apresentação até mais senhores valeu Douglas eu vou fechar a sessão então a licença de todos obrigado e